Muito boa tarde, vamos começar com a sessão da tarde. Lembro que todas as comunicações que vão continuar e que já aconteceram durante a manhã são o resultado do trabalho de tratamento arquivístico que vai sendo feito na divisão e que depois permite aos técnicos não só produzir os resíduos descritivos da documentação trabalhada, mas poder falar sobre os seus assuntos e, portanto, valorizá-los. A coleção de Pula Cimentar de Bens, Organização, Tramitação e Conteúdos. Esta é uma coleção a nível de série que pode ser consultada, mas mediante pedido de disponibilização, porque a maior parte dos processos ou estão a mal estado ou não tão cotados e nem incondicionados. Portanto, o investigador procura na base, pode procurar em suas casas, não é? O nome, se não encontra, pode pesquisar ou no índice que está na sala de referência, que é o 265-A, ou o 265-B, que está digitalizado e pode ser encontrado na web. Depois disso, faz um pedido de disponibilização, nós tratamos da documentação e pôr-nos à disposição. Os processos sedimentares de bens ocorreram por vários juízes de primeira instância, que estão aqui, que é a Correção Civil da Corte, da cidade de Lisboa, dos resíduos e cativos e os órfãos da cidade de Lisboa, que têm todas estas repartições. Em 1832, e eu estou sempre a falar nesta reforma, todos os processos que eu trato têm sempre a ver com a reforma da Recife da Silveira, os juízes em 1832 foram extintos e foram criados novos tribunais. O governo criou uma comissão chamada a Comissão dos Cartórios dos Juízes Extintos e deu a ordem para que os descreveiros, e eram os descreveiros que guardavam os processos, entregassem nessa documentação, nessa comissão, os processos, e deu também ordem para que se fizessem duas coleções, uma com os processos de crime, outra com os processos de citares. Em 1836, encontrei um relatório da comissão, foi o único que encontrei até agora, e aparecem três coleções, as duas que eu já referi, e esta coleção de inventários de bens. A comissão organizou a documentação, como era hábito na época, para qualquer juízo, pela primeira letra do primeiro nome do inventariado ou do testador. E esta coleção não inclui só inventários. Temos aqui inventários feitos com herdeiros que são menores, inventários entre maiores, um, encontramos um por um motivo de divórcio, e depois autos de exibição de testamentos, conta de testamentos, e autos referentes a objetos que são encontrados e que alguém leva a juízo que encontrou, e depois tem que se fazer o álcool para saber a quem pertence, etc. Estes três últimos correram todos pelo juízo da Procedoria dos Resíduos e Cativos. A comissão elaborou também um instrumento de inscrição documental, que não se chamaria assim, chamaria-lhe de índice, mas é no fundo um instrumento de inscrição documental que nós utilizamos, e que está organizado exatamente como os maços, sendo que numa segunda coluna eles põem o nome do inventariante ou que testamenteem. Há também autos de justificação, em que aparece apenas uma coluna com o nome do justificante. Através deste instrumento de inscrição documental, identificamos que faltam muitos documentos nos maços, faltam muitos maços que não chegaram a entrar no tombo, e há, junto a certos nomes, a indicação que o processo foi enviado para uma repartição. Temos este exemplo do António José Cardoso, que o processo entrou na comissão, mas pela comissão foi enviado ao 6º distrito, e já não está na topo do tombo. No entanto, por exemplo, temos este, que é o único que encontramos desta forma, que foi enviado e depois voltou à comissão e foi incluído novamente no maço em que tinha estado. Também temos aqui uma forma de chamar a atenção, porque os cartórios dos escrivãs estavam espalhados pela cidade de Lisboa, e nos almaracos isso é indicado porque as partes tinham que saber aonde podiam dirigir-se, quer para entregar documentos, quer para pedir certidão de alguma parte do processo. E este é o único processo também que nos aparece em que indica onde é que o escrivão tinha o seu cartório. Como disse, só temos um inventário referente ao ano de divórcio, encontramos três em que são bens de pessoas que morreram no terramoto. Há processos de inventários que têm apenas o requerimento do inventariante e o auto-juramento do mesmo. Há outros que não indicam os bens. Há a maior parte que descrevem por menor os bens e há outros que apenas dizem bens móveis de bens e bens de raízes. Por curiosidade, este é o maior inventário que temos, sendo que só este bocadinho aqui é que é o inventário, tudo mais são referentes às partidas e ao contexto de uso. É um comerciante. Temos cerca de 3 mil maços de inventários que correspondem a mais de 30 mil processos. Atualmente temos 4.865 descrições na web e 31 processos digitalizados. Temos ainda cerca de mil descrições correspondentes à letra A que foram introduzidas numa outra base e que neste momento estão a ser normalizados para serem integrados na base e disponibilizados na web. E temos o inventário deste médico que já está publicado na íntegra, José Pinto da Sadeira. E passo agora a palavra aqui para o meu colega Estela. Boa tarde, a minha breve intervenção tem a ver com a terminação processual nos processos dos inventários. Estes processos são documentos jurídicos, descritivos e objetivos da riqueza material de alguém após a morte. Estes procedimentos estavam estabelecidos nas ordenações do reino e legislação complementar. Normalmente iniciam-se por uma petição ou requerimento feito pelo inventariante ou pelo testamenteiro. É pedido que se proceda o inventário dos beijos. O juiz do tribunal, onde está a correr esta petição, dá comissão a um escrivão para que proceda em conformidade. Estes escrivães eram oficiais de justiça que levantavam os álbuns perante um magistrado. Podemos ver aqui o requerimento feito por Matias José de Almeida para fazer o inventário do médico José Pinto de Azeredo. Diferente do testamento, o inventário é um processo obrigatório que deve ser realizado sobre os bens da pessoa falecida, independentemente da sua condição social. Era realizada a autuação e o termo de juramento dado ao inventariante. Caso a pessoa falecida tivesse deixado o testamento, este era apenso ao processo com as suas respectivas contas. No alto de juramento, o inventariante, sob juramento dos santos e evangelhos, é convidado a fazer o inventário e deparar todos os bens que ficaram ao tempo do falecido. Este, entre outras disposições, deve indicar a data do falecimento, indicar os nomes dos herdeiros, maiores ou menores, se houver, e as respectivas idades. Devia pronunciar-se sobre a existência ou não de testamento ou alguma disposição legal. Também pronunciar-se sobre os bens deixados. Os louvados eram escolhidos de acordo com a profissão e os bens pertencentes ao inventariado. Eram chamados para realizar a avaliação dos bens, sendo lavrados os termos de louvação e juramento dos louvados. Os bens, divididos em categorias, eram avalados com os seus respectivos valores descritos na seguinte ordem. Bens móveis, bens semoventes, bens de raiz, dívidas ativas e passivas, gastos com funeral e bens de alma, além de qualquer outra informação relacionada. Era feito o levantamento do inventário, que consistia em apresentar a avaliação e os termos da partilha, diante dos herdeiros e de mais interessados para o esclarecimento de dívidas. Podemos ver neste testamento de Diogo de Noronha, que diz ser senhor de uma ilha do Brasil. Herdou a dita ilha por morte do pai. Nesta altura, a ilha encontrava-se ainda em processo de povoamento. É de realçar que ainda hoje a ilha tem o seu apelido, Fernando de Noronha. Em muitos processos encontram-se as partilhas, onde os bens são novamente referidos e atribuídos aos herdeiros. Normalmente fazem parte dos processos os autos de juramento inventariante, como foi dito, o título dos herdeiros, o termo de louvação. Também temos os autos de avaliação dos bens, o juramento dos avaliadores, a relação de móveis e imóveis, dívidas ativas e as passivas e as partilhas. O termo de tutela, por obriendo, declarações, quitações, notificações, autos de arrematação, sentença, termo de publicação, termo de conclusão, justificações de habitação que podem incluir registros de batismo, casamentos e óbvios. Muito obrigado. É uma curta intervenção. Agora vai falar aqui a colega Anabella, que vai falar propriamente sobre o inventário. Muito boa tarde. A minha participação neste encontro se prende com os bens que custam nos inventários. Estuburca, que foi decidido em 2013, fazer uma descrição em âmbito de conteúdo, portanto, determinados bens que constam nos inventários de Estuburca, os investigadores, a procura dos investigadores que pude parte a alguns bens, as mesas de jogo, oratórias, ferras de engomar, entre outros, portanto, verificámos que havia um grande procurado. A descrição em âmbito de conteúdo seguiu a ordem dos documentos originais. A imagem que estamos a ver apresenta os bens que normalmente se encontram nos inventários. O dinheiro é o primeiro bem mencionado na relação de bens quando existe. Depois aparece a descrição das peças de ouro e prata. Disconhemos para ilustrar os bens que referem as peças de ouro e prata. O inventário do José Francisco, ou orivos de profissão. Reparem que cada joia tem uma descrição e um valor à frente. Um anel de pedras cristalinas. No inventário de bens de Francisca Joana, encontramos a descrição de um relógio de criança. Os relógios eram um objeto de grande valor e a sua descrição era acompanhada pelo nome do autor, como exemplifica esta descrição. E muitas das vezes ainda pelo nome de ser. Nesta imagem realçamos alguns bens do inventário do José Rodrigues da Silva. Uma memória engormecida com 34 diamantes. Um hábito da Ordem de Cristo. E um hábito de funerar de Santo Afonso. O inventário que temos na imagem é de Francisco de Assis de Figueiredo e Antio. Que fazemos na relação de bens uma descrição de quadros e os seus pintores, os seus autores. Encontramos quadros de Vieira Portoense, de Francisco Bartoni, artista italiano de gravuras. E quadros da invenção de Vieira Rosita. Ainda sobre o mesmo inventário, escolhido propositadamente para vos mostrar a riqueza e diversidade que os artigos contêm, refere ainda a uma lista de instrumentos musicais, várias peças de música, para concertos e variados noedos que supomos pertencer a Giovanni Battista Bioti, compositor, maestro e violinista italiano. A imagem que este momento estamos a visualizar faz parte do inventário de um livreiro. Refirmo a João Bertrand e descreve os livros da sua loja. Demos que alça ao dicionário David de Calde. E a dois dicionários da autoria de José Pedro da Fonseca. Incluímos aqui também um livro que pertenceu ao cosmógrafo Luís S. Routinante. Incluímos porque vamos encontrar esta obra na Biblioteca Nacional, onde indicam os diversos possuidores da obra. E eles estão aqui. O primeiro foi quem comprou a livraria e depois os outros. Entre eles a Torre do Tombo e, por fim, a Biblioteca Nacional. Eu disse o nome da obra. Gostaria de salientar que os bens móveis, a barco mobiliário, e na sua descrição encontraram-se nomes que designavam o título de madeira, da qual o mesmo era feito, como a gelinha, palco de paineira, Sebastião de Arruda, madeira de bordo, ébana. Também da roupa de vestir gostaria de partilhar convosco alguns dos termos encontrados, tais como vasquinha, jimbão, jaleco, copeta, monteleve, judezinho, entre outros. Os bens móveis englobam ainda painéis, peças de latão, de ferro, peças de arame, peças de virgo, oiças, roupa de casa. Relativamente à roupa de casa, encontraram-se também variedíssimas descrições, tais como toalhas de Guimarães, toalhas de mesa de mascado, de Andorbo, ou como se refere a esta imagem do inventário do José Rodrigues da Silva, com um tapete de arraiolos e uma alcatifa da Ívia. Os inventários normalmente terminam com os bens movimentos e os bens de raízes. Relativamente aos bens movimentos, encontrarmos cavalos, dois movimentos, mulas, existem alguns casos onde vêm descritos os escravos. É chocante, mas era uma realidade da época. Nos bens de raízes, encontramos prédios morais e urbanos e históricos. Existe até a informação que poderia aqui partilhar convosco, como, por exemplo, realçar o enorme contributo para construir a nossa história, tendo a conhecer os modos de vida e guardando assim a nossa memória coletiva. Mas não há tempo e despeço-me. Muito obrigada. 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 Obrigada.